Neste domingo, durante o Fórum do Setor Privado das Nações Unidas, o cofundador do Facebook Mark Zuckerberg e o vocalista do YouTube Bonevox destacaram o papel do setor privado na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram adotados na sexta-feira. Durante o encontro que aconteceu na sede da ONU em Nova Iorque, Zuckerberg anunciou uma parceria com a ONU para ajudar a lidar com a atual crise de imigração, levando a internet, para campos de refugiados. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique e Rio.